Não dá pra ver nada Ela tá toda estressada Olha ali o papai gravando o banho Tem dois algodãozinhos ali Pega pra mim com a olhinha dela Já vem filho Olha que gostosa essa aguinha Que banho gostoso Vamos limpar o olhinho da nenê O olhinho E depois o outro olhinho Ela tá pausando pra câmera Agora o outro A gente vai limpar o olhinho Vai ficar limpinha pro papai E pra mamãe Ai que linda que ela vai ficar Ai agora eu tô relaxando É gostoso esse banho Olha que aguinha gostosa filha Deixa umas perninhas dela Olha Esse barrigão aqui De quem toma bastante leite Olha que gostosa essa aguinha filha Na quentinha Aqui do lado da lareira Tomando Um banhinho Né papai Meus cabelos crespos Ai que banhinho mais gostoso Pai eu nem choro Porque eu adoro esse banhinho Olha que banhinho mais gostoso Da nenê Da nenê da mãe Opa Ih Tá ficando atrasado Olha que aguinha gostosa Isa Tem que pegar o chapuzinho pra mim Ele ama Tá bom Olha que aguinha gostosa